Saudoso Baião de Dominguinhos, aula número 2, essa aqui é a parte B da música. Vou tocar mais devagar. Depois já começa a parte C, que é praticamente uma cópia da B, dá uma forma diferente de fazer a B, mas vamos dividir assim. Vamos lá, primeiro o teclado, depois eu te passo a harmonia, que também é bem simples. A gente vai começar com essa frase aqui, eu toco Mi, pego Sol, Fá sustenido, Fá. Você está vendo que eu terminei essa frase, essa parte aqui dessa cromática com o dedo 5, para vir aqui. Ficar simples de fazer. Então o começo, eu pego o dedo 5 no Sol, 4 no Fá sustenido, 5 no Fá. Para pegar o 4, 3, 2, 1, no Mi, Ré, Dó, Si. Então, ficou assim. Beleza. Você viu que agora eu pus o dedo 3 no Fá sustenido, né? Faz diferença não. Beleza. Próxima coisa. Ré, Fá, Ré, Si. Terminei com o dedo 5 lá no Si. Ok. Para continuar. Vamos devagarzinho. Pego o dedo 4 no Lá, vou fazer Lá, Sol sustenido, Fá, Mi. Faço. Faço. Sol sustenido, Si, Sol sustenido, Si. E continuando. Dedo polegar foi no Lá. Faço Lá, Sol sustenido, Lá. Vamos lá. Faço o Dó, Lá, Mi. Devagarzinho essa frase. As duas juntas do começo. E vamos continuar. Como que eu fiz essa aqui? Aqui. Eu faço Mi, Lá, Si, Dó. Repito. O Lá, Si, Dó. Pego o Si, Bemol, Si. Depois. Mi, Dó sustenido. Vou no Sol com o dedo 5. Então essa frase toda aqui. Tranquilo. Como que ela é feita a digitação aqui certinha? Olha o que que eu faço nesse momento. Si bemol com o dedo 2. O polegar já tá embaixo pra pegar a nota Si. Que assim eu já tenho a minha mão lá embaixo, né? Que é onde eu vou precisar. Toca o dedo 3 no Mi. O Dó sustenido com o dedo 2. E o 5 lá no Sol. Do começo. E agora vem. Como que eu fiz isso aqui? Um arpejo reverso aqui, né? Ao contrário. Descendente. Em Mi, Dó sustenido, Lá. Isso aqui é o Lá maior, né? Eu faço Mi, Dó sustenido, Lá. Vê que eu usei dedos 3, 2, 1. Vai Lá mais agudo, né? Com o dedo 5. Depois polegar no Lá. Sol mais agudo lá na frente com o dedo 5. Lá de novo no polegar. E eu pego nota Mi. Nota Mi com o dedo 3 aqui. Mas em vez de simplesmente pegar nota Mi, Vamos deixar esse efeitinho que Dominguinhos também fez. Trinadinho. Quando toca a nota Mi, Vai no Fá e volta no Mi de novo. Beleza. Como é que ficou então? Perdão. É aqui na nota Mi. Vai com o dedo 3 na nota Mi, Que a gente vai precisar dele. Então. Continuando. É simples. Eu pego Ré, Fá, Lá, Mi. Depois Ré, Fá, Lá, Ré. É como se Dominguinhos estivesse errado aqui. Às vezes eu fico sentindo isso. Mas não é. Porque é lindo demais isso aqui. Ele tá pegando a nona no Ré menor. Você vai ver lá na harmonia dos baixos. Que a gente tá no Ré menor. E ele pega no Mi aqui. Aí ele volta a tocar Mi de novo. Até que ele toca Ré. Como assim? Tô em Lá maior com sétima. Preparando pra chegar o Ré. Ele faz, ó. Cai no Ré menor. Nos baixos. Mas aqui no teclado ele fica na nona. Aí ele faz. Fica na nona de novo. Aí vai. Chegou no Ré. Beleza. Como que é feito mesmo? Perdão. Tô em Ré menor. Segura essa nota Ré um pouquinho. E agora vem talvez a parte mais difícil da música. Que é mais técnica. Que exige mais treino. Tá bom? Um arpejo em Si bemol aqui. Então, ok. Até o começo. Desde o começo. O que que a gente fez? É, errei aqui, tá? Era pra fazer o Mi duas vezes. Mas ok. Cheguei no Ré. Agora vem o tal do arpejo. O que que vai acontecer? O que que eu tô fazendo? É um Si bemol que tá arpejando desde lá embaixo até aqui em cima. E vamos ver por partes o que que acontece? Primeiro eu toco a nota Ré. Ela espera um pouquinho pra depois entrar os arpejos. O arpejo é o seguinte. Quais são as notas de Si bemol, né? Vamos pegar. Si bemol, Ré, Fá. A gente só vai passar por essas notas até chegar aqui em cima. Eu toco a primeira nota Ré. E aí, dentro das notas de Si bemol, Si bemol, Ré e Fá. Eu vou fazer o seguinte. Qual é a anterior aqui a Ré? Eu tenho Si bemol. Eu vou pegar. Si bemol, Ré, Si bemol. Qual é a próxima aqui mais pra cima? É o Fá, né? Dentro do acorde. Pego. Fá, Si bemol, Fá. Agora a próxima é o Ré. Eu pego o Ré, Fá, Ré. Si bemol, Ré, Si bemol. Fá, Si bemol, Fá. Ré, Fá, Ré. Mesma coisa. Aqui. Como é a minha digitação mesmo, já esqueci. Esqueci por estar explicando aqui. Eu venho. Isso. Então eu vou pegar. Dedo 5 vai no Ré. Eu faço aqui um arpejo. Até chegar a nota Ré com a mão paradinha. Então eu faço. Usando todos os dedos menos o 4. Agora em vez de usar o dedo 2 no Fá, eu vou precisar dele lá em cima. Então eu vou pôr o dedo 5 aqui no Fá. Porque a minha mão já está aqui no acorde de cima, na outra inversão. Já passando o dedo 5 para o Ré, em vez de continuar com a mão parada aqui, eu vou precisar deles lá em cima. Então o dedo 5 vai no Ré. Então são três posições da sua mão para fazer esse arpejo. Quais? A primeira é essa posição. A sua mão fica paradinha. Então é uma inversão. A primeira inversão do acorde de Si bemol. O Si bemol simples não tem nada, nenhum segredo aqui. Ele está com Ré, Fá, Si bemol, Ré. Essa aqui é a primeira posição da sua mão. A próxima. A próxima. Vai ser essa. Que eu estou pegando a segunda inversão, mas lá em cima no teclado de Si bemol. É Fá, Si bemol, Ré, Fá. E depois. É essa. Na primeira inversão novamente. Aqui com Ré, Fá, Si bemol, Ré. Se estiver difícil de acompanhar o que eu estou explicando, eu posso te explicar aqui de uma outra maneira também, que eu vou passar ainda dedo por dedo. Mas o que eu estou dizendo aqui é para você entender o que está acontecendo, não só decorar. Eu acho que você vai me compreender, né? Beleza. Chegamos até essa posição aqui. Vai cair no Lá menor, mas depois eu chego nele, tá? Então vamos lá. Eu toquei o Ré, dedo 5. Vou fazer Si bemol, Ré, Si bemol. Dedo 3, 5, 3. Fá, Si bemol, Fá, com 2, 3, 2. Agora em vez de fazer polegar, indicador polegar no Ré, Fá, Ré, eu vou fazer Ré ou dedo 5 vem no Fá. Dedo 4 vai no Ré. Então ficou. Ok, para continuar, Si bemol, Ré, Si bemol. Fá, sim, é, facinho não. Eu vou usar dedo 3 aqui, na verdade, tá? Aqui, ó, não foi dedo 4, é dedo 3. Ok. Aqui vai Si bemol, Ré, Si bemol, dedo 2, 3, 2. Agora em vez de fazer, ó, 1, 2, 1, de novo, com Fá, Si bemol. É, Fá, eu vou passar outro dedo, né? Então vindo aqui. Pega Si bemol com o dedo 3. Fá, Ré. E aqui já está terminando o arpejo, né? Vamos por partes. Faça, é, aqui é o momento em que eu fugi um pouquinho da partitura. A partitura ia chegar em uma coisa mais complexa que eu ia fazer isso aqui. Para fazer ligeiro fica muito difícil. E até meu ouvido mentiu um pouquinho. Eu fiquei achando que Dominguinhos fez diferente do que eu encontrei na partitura. Mas ok, vamos lá. Eu vou fazer Fá, Ré. Hora que terminar os arpejos todos, ó. Eu vou fazer Fá, Ré, Si bemol. Para ficar fácil de fazer isso aqui. É Dó, Si bemol, Lá. Como eu disse, vamos cair no Lá menor, né? Então beleza, terminou os arpejos? Faça isso aqui para cair no Lá menor. Você vai ver nos baixos acompanhando com a harmonia. Vai cair em Lá menor. Para continuar. Eu faço bem ligeiro o arpejo. Em Lá menor aqui. Em segunda inversão eu pego Dó, Lá, Mi. Lá, Dó. Lá, Mi. Com esse formato aqui, com esse som. Esse aqui é o arpejo subindo a mão bem ligeiro e depois vai normal. Vamos passar todo esse arpejo do Si bemol aqui devagarzinho. Aqui, Ré. Aqui nós terminamos esses arpejos todos, então. Chegamos no Lá menor e vamos continuar. Finalizar essa parte B. Parei com a nota Mi, dedo 5. Aqui. E vamos continuar. Até terminar vai acontecer o seguinte. Aqui. Aqui. Fica assim então. O que é que eu toquei aqui até chegar aqui? Terminando o arpejo em Lá menor. Eu vou pegar. Ré, Dó, Si. Começando o dedo 4 no Ré. Eu já estava com o dedo 5 no Mi, né? Então eu vou pegar. Ré, Dó, Si. Ré, Dó, Si, Lá, Lá. Então repete o Ré, Dó, Si. Aqui ele vem, ó. Toca Lá duas vezes. Passei meu dedo 2 por cima. Ele vai no Sol sustenido. Sol sustenido. Depois Si com o dedo 4. Faço o Sol sustenido, Fá, Mi duas vezes. É o Mi, Mi, tá? Então ficando assim, ó. E pra terminar. É aqui. Ré, Fá, Mi. Sol sustenido. Si, Fá, Mi, Lá. Esse aqui foi um trecho que me confundiu bastante. Até eu entender o que é que Dominguinhos quis fazer. O que é que ele quis dizer tocando aqui desse jeito, sabe? É um pouquinho diferente a forma de pensar, pelo menos, do que eu vinha tirando. Até mesmo de Dominguinhos, né? As coisas que eu vinha tocando. É claro que eu não toco há muito tempo. Ainda tem muito estudo pela frente, né? Mas ele terminou assim, então. Toca duas vezes a nota Mi. E essa parte aqui foi que me confundiu. Você pode dar um acorde de Lá menor rapidinho aí. Porque a gente já vai começar a parte C. Ela é quase uma cópia da B. Então, essa aqui foi a aula número 2. Depois vem a 3 ainda. E depois vem a 3 ainda.